Olá bom dia você está chegando agora aqui aproveita se inscreve no nosso canal e deixe seus comentários aqui é a nossa antena dipolo né de meia onda ela consiste aqui ó varitas de aço inox varita de aço inox para irradiação né e qual que é a pegada da nossa antena que ela responde toda a faixa de FM trocou de frequência basta ajustar a antena local aqui nós vamos falar daqui a pouquinho né e pode operar e suporte até 200 watts ela vai com o conector aqui ó nesse kit aqui né corretora hf macho e cabo aqui nós vendemos personalizado de acordo com anúncio de 3 e-mails 5 metros 5 e-mails 6 metros 8 metros ou depende da sua necessidade basta informar aqui somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado que que vai ó duas hastes de aço inox mais uma haste aqui ó para dar um efeito telescópico né aqui embaixo tá melhor para ver esse mastro aqui não acompanha o produto porque ele é muito grande né os correios não entregam é uma base de alumínio e dois suportes aqui de aço né em cada fogo para suportar aqui tempo temperatura aqui e na base aqui vai dois parafusinhos um para dianteira de polo e um parafuso backup que vai aqui ó e essa base mas é preparada para fazer plano terra se desejar também tá bom para quem é adepto do plano terra aí então produto nacional gerando empregos aqui no brasil e qualquer coisa aqui é só chamar a gente aqui tá bom então somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí tá bom e recapitulando agora uma parte de ajustes você vai comprar antena vai sintonizar seu transmissor de fm nos passa aqui qual frequência que vai utilizar nós indicamos que os ajustes aqui então vai soltar esse parafuso esse parafuso duplo aqui e ajustar o comprimento da vareta da base até a ponta da vareta aqui tá bom olha minha mão aqui a ponta da vareta aqui aí o comprimento que você deixar aqui você vai deixar na parte de cima também daqui ó até a parte de cima e é uma antena que suporta uma alta carga de vento 200 watts e responde qualquer frequência fm e para a rádio escuta de aviação também atendemos duas pauladas já dois tipos de operação na mesma antena e o cabo você informa o tamanho que você quiser que nós informamos o anúncio adequado né e o conector adequado do seu transmissor aqui pode ser BNC TNC SMA BNC macho TNC fêmea BNC macho BNC fêmea tá bom UHF N depende da sua necessidade aqui meu muito obrigado um abraço aí e vamos a luta aqui mostra a balança do que tá penso aqui ó minha base aqui tá solta tá bom ó recapitulando esse massa que é um massa de TV não acompanha o produto é muito grande valeu aí um abraço estamos juntos aí até a próxima olá meu muito obrigado por ver nossos vídeos tá se você já foi inscrito no nosso canal já comprou já não inscrito meu muito obrigado se não for aproveita a oportunidade inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui para três quartos sou uma empresa de engenharia de empregos aqui no Brasil segue nossa base magnética lá perdão nossa base aqui para a massa de três quartos é tudo em alumínio vai acompanhar duas abraçadeiras aqui para massa de três quartos o máximo três quartos não acompanha o produto vai um conector UHF aqui ó então e depende do anúncio vai comprar fuso para você montar um plano terra ou só um ácido para você montar o dipolo tá e aqui nós vendemos ela crua também depende do anúncio que tá na foto lá de apresentação e descrição vídeo a descrição do nosso anúncio aqui é ideal para rádio amador rádio px rádio FM de acordo com o anúncio que você compra a pareta e pode ligar aí somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado muito obrigado por ver nossos vídeos tá não se esquece de escrever nosso canal deixar seus comentários temos outras antenas também aqui é um adipolo para FM aqui essa já é outra versão que acompanha uma base aqui também e vai um cabo também de acordo com a necessidade da encomenda do cliente aqui um abraço e até a próxima aí valeu aí E 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 aí Eám E aí Música 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 Música